Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão Dessa bandida eu tô meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu chamo no grave daquele cartão Dessa bandida eu tô meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu quero andar sem cap dentro da comunidade Quero ver meus amigos maloqueiros de verdade Tocando foguetão da Nasi, torrando um verde nazi Os bicopós e as mina tremem na base Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Que me deu bola Que me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão Dessa bandida eu tô meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu quero andar sem cap dentro da comunidade Quero ver meus amigos maloqueiros de verdade Tocando foguetão da Nasi, torrando um verde nazi Os bicopós e as mina tremem na base Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Que me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola Que me deu bola Que me deu bola Que me deu bola Eu vou de teneira é buscar uma nova na portinha da escola